Beleza? Então falando bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo, galera. Por favor, se inscreva no meu canal. Eu só tô te pedindo isso. Deixa o like. É. Bom, galera, no vídeo de hoje, o que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui nesse mundo gamer. Tentar criar uma casa gamer. Mas, é, vamos lá. Vai ser agora. Vamos pegar o madeiro ali, ó, pra fazer casa. É, pegar tronco de árvore pra fazer as estruturas. Eu já tô com uma terrinha. Eu já tô com uma terrinha, pra fazer schon. Eu já tô com uma terrinha. Eu já tô com uma terrinha. Tudo isso. Vai ser ultimately... Ó, pegamos madeira o bastante Pra fazer meio que uma casinha Esse daí é episódio 1 Vai ter o 2, o 3 Vamos fazer aqui mesmo Deixa eu só vir pra cá Esse aqui Aí eu vou aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Gente, vai ser só uma casinha De mendigo Casinha de mendigaria Que a gente ainda não tá muito pronto Pra essa aventura Não, zumbi Não, zumbi Não, não brinca comigo não Não brinca comigo não Não brinca comigo não Não brinca comigo não Morreu Morreu, graças a Deus Vou fazer uma espada logo, né? É uma porta Eu quero fazer Nossa, não Não brinca comigo não brinca comigo não brinca comigo não brinca com ele Vá! Vá! Já! Última madeira... Pronto! Ah não, só falta mais uma Pronto Tá bom bastante Pra nós Fazer aqui Uma bancada Botar ela em casa Botar ela aqui Fazer aqui Uma espada Não dá pra fazer mais nada Ah não Eu queria fazer Um Uma besta A besta, o arco Eu só queria fazer Uma picareta Mas deixa Vou pegar mais madeira Olha, falta mais uma Tá Eu vou pegar mais uma espada E aí Vamos lá. Vamos fazer uma picareta, aliás. Primeira portinha, a picaretinha. Só faltou achar ovelha para fazer cama. Mas não tem problema. Estou com fome. Vou montar uma árvore bem na frente da minha casa. Ah, é. Só pode montar na terra. Vamos pegar a terra aqui. Uma. Dois. 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 Não vai dar pra botar a janela. Vamos aqui. Eu vou aqui, boto aqui. Aí vem aqui. Aí boto aqui, vem aqui. Não, não. Tá amanhecendo isso. Calma, deixa eu ir pra fora. Vou vir aqui pra fora. Aí eu vou vir aqui e puxar aqui. Ah, não. Não tô acreditando nisso. Não. Ah, é. Tem que ter uma coisa aqui. Tem que ter uma coisa aqui. Vamos ver aqui. Gente, a meta de like vai ser 5 likes. Só 5. Tem que ter uma coisa aqui. Tem que ter uma coisa aqui. Tem que ter uma coisa aqui. Hum, vamos pegar mais madeira. Vamos primeiro. Eu vou mineira. Aqui pedra. Ih, tem carvão. Eu vou pegar o carvão aqui. Não tem carvão. Ah, não tem carvão. É. . . . . . . Acho que são prontas. Eu vou... Toma! 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 Bem feito! Não mexe comigo! Pronto, agora dá para minerar, hein? Eu tenho fome. Vou indo comer um pouco. Eu tenho fome! Eu tenho fome! Eu tenho fome! Eu tenho fome! Oh, Bel! Essa árvore é boa porque eu tenho muita madeira. Eu tenho fome! Eu tenho fome! Eu tenho fome! Ah, pensei que era coisa... Toma, peguei um franguinho, o que é isso? Ah tá... Morquinho, foi mal... No final do vídeo eu vou mandar salve... Já vou mandar agora... Salve Andrei, salve Julão, salve Gabriel, salve Binho, salve Isabela, salve Manuela... Tô vendo aqui os salvos... Salve Juninho... Ah gente, não se esquece de me seguir no Instagram e nas redes sociais... Por favor, não esqueça de me seguir lá... Assim eu ganho muito mais seguidores... Ah, vou fazer outra coisa aqui... Eu preciso de estoque... Aqui... Foi... Gente, o vídeo vai voltar depois... Tá... Eu já vou... Parar aqui... Pronto gente, eu voltei aqui um de vocês... E... Acho que esse vídeo ficou... Tá... Longo... Eu fiz... A parte da casa aqui... Ainda vou te dar um retoque depois no... Outro vídeo... Então gente, esse vídeo... É... Vai ficando por aqui... Quem gostou, deixa o like... Quem não gostou, diz dá o like... Mas... Por favor, deixa o like aí... Se inscreve no canal... Quem não for inscrito... E... Valeu... Falou... Fui... Só isso mesmo... E... Tchau galera...